Caraca, esse é outro ladrãozaço já, né? Pelo nome. World Blitzchamp 2.910. Caraca, manda prender esse aí já, né? Puta, sacanagem, jogando um bitumor ainda. Esse aí, tá esse aí, né? Vou jogar assim. Esse, direto. Um ladrãozaço esse aqui também. Acho que é ruim esse para o F4 aqui. Enfrentei um cabal que morreu em 84, não, em 1884, Thiago. Não em 84, não. 84 foi agora, né? Foi outro dia. Mas esse, não, esse cara, eu vi ele jogando... Eu vi esse cara... O que ele tá fazendo aqui? Eu vi esse cara jogando bullet mais cedo. Tava abrindo a live, eu vi ele tava jogando bullet, esse cara. Mas aí o cara tá totalmente morto, né? O que que é isso? Nunca que o 2.900 joga assim. É o Vachê, né? Campeão mundial de Blitz. Assim, não tem como o cara jogar assim a posição, né? Ele tá... Grito, né? Ele não tava jogando bullet, esse cara? A gente tava jogando bullet mais cedo aí. Vamos manobrar aqui essa cavalaria agora, né? É que eu não tenho o 2.7, eu tô levando um check ali, né? 2.7, sim, vou levar um golpe, não? Boa, né? Não levei. Tem um velho trovando o Krikor ao vivo. 5. Tô quase levando um golpe. Ah, P4, levei. Ah, não, tá controlado o P4. O que que raios tá acontecendo aqui, né? O P4 caiu o cavalo, tô maluco, né? Tô meio me empacotando aqui daqui a pouco, né? Não tô gostando do que eu tô fazendo. Ele jogou com o Rom agora? Tá falando sério? Tá de brincadeira, né? Mas eles parecem muito ruim, né? F4, E5. Tomar aqui, né? Ah, eu pendurei? Cabeçudo. Que animal que eu sou, eu pendurei, né? Droga. Quer dizer que ele tá ameaçando isso? Tinha que tomar de F, né, em E6. Que animal que eu sou. Talvez eu tenha esse ainda, né? E rei D6. Que eu tampo depois o cheque, né? Ó. Vamos pra Thay, vamos pra próxima, né? Tá comendo o cara? Muito sem serviço, né, os caras. Repetir uma vez. O que aconteceu com a partida deles? Quem ganhou? Tem rei D6? Ah, não. Tinha rei F8. Tá defendida a torre, né? Por que eu botei a rei na cara da... Pior que isso funciona, né? Rei F8. Ele trocava o torre C1. Pior que foi bom esse lance, né? Ou não. Não, esqueci que tava defendida a torre. Rei E8, devia ser. O Rom ganhou, sério? Ah, ele vai pro final? O que tá acontecendo aqui? Esse cara tá jogando bullet. Vai ser rápido agora, eu acho. Rom Rom ganhou, então, é isso? Chato aqui pra ele. Deixa o lance malandro. Volta que tomar. Vamos checar uma vez. O que ele faz com o rei? Vamos tentar jogar assim, não? Vamos jogar assim, né? Tentar ganhar no tempo. Não vai ganhar nunca, né? Eu vou ser apertado aqui? Não, né? Cacilda! Cacilda! Final de peões mesmo? Tá maluco ele? Pior que ele pode, né? Não tem nada. Quebra a estrutura, mas não tem nada, né? Tinha que manter as 2, talvez. Caraca, ele vai me corar aqui? Ele tá fazendo, vai empatar aqui. Pô, RB5? Como é que tá isso aqui? Quem tá chegando antes? Vai voltar, né? Qual que é desse cara aqui? Ele jogou com um maluco ali. Deixa eu jogar mais uma e ver qual que é, velho. Né? Esse cara, 0% suspeito, né? Jogar assim, até agora, né? Dos lances, sim. É só pelo nome por ter jogado com outro cara ali, mas foi normal a partida. A única coisa super estranha é que o cara saiu perdido da abertura, né? Nenhum cara desse rei faz isso, né? Posso fazer agora, porque essa linha é muito perigosa. Eu já fiz besteira uma vez aqui. Eu vou sair perdido aqui, hein? Como é que é isso aqui mesmo? Toma. É B4 primeiro aqui? Caraca, eu nunca sei. Não, aqui. Era B6 aqui o lance, né? Como é que é C4 aqui? Ele vai me destruir aí no centro? Não, né? Vou jogar C4. Primeiro deve ser, esse aqui é F6, dá certo. Mas eu acho que não, né? É, se o cara ligar o Stockfish e jogar F6 aqui, eu vou perder em 10 lances, né? Esse aqui, acho que tá tudo em casa, né? Check. Hum. E o chato é isso. Tudo bem, dá B4. E aí, desenvolvemos em paz, né? Vamos pro D3. Rocamos em paz aqui, não? Sim, né? Sim. Não tem 2C1 aqui? Calça e 5, se eu der check. Quase pendurei, hein? Ou pendurei? Não, não. Tem que espagar 7, né? Aqui tudo bem. Calça e 5. Pendurei, hein? Acho que eu fiz uma belíssima besteira aqui. Assim que eu posso jogar RH1, né? O que eu tô falando? Tô viajando aqui. Tá um pouco estranho, mas acho que tá ok, né? Esse? Tá, um pouco de medo aqui, mas acho que eu consigo controlar com o 2C3, né? Torre D4, rei... Mas aí é esse, né? Trago o rei. Tipo, um cara desse nível me aperta muito mais, né? Ele tá jogando estranho. Tipo, na hora que o cara pega a iniciativa, ele tá... Deixando eu ficar bem aqui, né? Por isso que eu tô achando estranho. E aí, B4? Será? Ah, não. Vou pegar umas coisas de graça. Eu vou tomar aqui mesmo, vai. B4. A diferença é boa, esse B4. 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 Caraca. Trajo o cidadão. Levar pro final ali. Esse. Check. Vai empatar ainda, né? Provavelmente, pro rei D6. Troca, troca, ref4. Tô antes, né? Mas rei D6, vai empatar ainda, né? Rei D4 eu posso ganhar aí, né? Não, acho que eu ganho daí. Troca, troca, rei D4, rei D6. Rei D6, rei D5, rei F5, rei B6, rei G4, rei A6, rei G3, rei B5, rei H4 e eu ganho, né? Não é lance inocentes aqui? Lance inocentes? Eu fiz a conta errada, eu chego antes, né? Acho que... Quem assistiu lance inocentes? Não, esse cara tá limpo. Eu estranho só ele jogar com outro maluco ali, né? Ah, não é lance inocentes. Ele coronha na outra casa, né? Ah, não. Tô melhor aqui, não vai empatar, né? Provavelmente. Não é lance inocentes. Não é, vai empatar aqui, né? Não. Ou ele quer ganhar aqui? Check. Ele não consegue sair dessa, né? Peraí, troca, troca. Tô maluco? Não, né? Troca, troca, rei C5. Quinta, quinta, empatou, né? Ah, eu faço com check também, né? Vamos dar um checkinho só pra ver pra onde ele vai. Não, um tempo a menos. Assim, eu achei que ele corava em H, na verdade. Ele corou em G, daí chega igual, né? Se tomar, você perde? Não. Não bava nada, não. Esse cara é um gêmeo com conta fake. É, mas tá jogando estranho as aberturas só. Assim, ele tá limpo com certeza aqui, mas a impressão que eu tenho é que ele... Pô, mas não tem esse ganhando aqui? Sabe o que eu acho? Esse... O que que tá acontecendo aqui? Esse cara me dá a impressão que ele roubou pra chegar nesse rating. Comigo ele tá jogando limpo. Esse cara não tem 2.900 de força nunca. 2.900. Tipo, eu não tô jogando nada demais, assim, e... O cara não tá apertando nada aqui, né? Como é que é? Cavalo F1? F1. Bispo F8, cavalo D2. Trocamos um monte de peça, né? Bispo F7, cavalo B1, bispo D8. Não, peraí, como é que é? Cavalo F1, bispo F8, cavalo D2. Vou tomar aqui direto, né? É, pô, os caras 2.900 são os animais, né? Cavalo F1, talvez, se fosse mais simples, né? Sai correndo com esse cavalo aqui. Parece um 2.500? Não, parece mais. Mas não muito mais que isso, não. Não, parece uns 2.600, 2.700, talvez. Que tá jogando limpo aqui, né? Mas não foi limpo em outras... primaveras. Vou fazer qual? D5. Tocar o peão aqui. E C5 parece bom, né? Ele viu o pinhozinho no nome e desligou o peixe, talvez. É, tá com o pinho limpo a mais aqui, né? Segue a vida. Esse é um Ziff Pay, por exemplo. Ele quer jogar D4, né? Ah, ele quer jogar D5. Ele quer botar uma pressão na jogada. É, tá meio chato aqui. Ele tá incomodando um pouco. Tem que fazer o D5 chegar aqui, né? Lincey Sterling. Ele não tem erro com ela, né? Tô com um pouco de medo aqui de levar algum golpe. Eu posso trocar aqui uma vez. Se bem que eu ajudo, né? Pô, essa era a pior tomada que eu acho que ele tinha. Caraca, D4. Ah! Vontade de manter esse Bispo, né? Mas não sei se é perigoso. Ele vai fechar, né? Com o D5. Vamos tentar manter. Provocar o D5. Será que eu fiz isso? Uma péssima decisão, né? Eu tinha que deixar a torre em B8, né? Porque eu vi essa ideia do B5, mas... Eu vi super errado aqui. Nada a ver o que eu fiz aqui, né? É só ter tomado ali. Variado a posição. Provocar G4 aqui. Não tem o Rf8, que é o problema. Tô levando mate aqui, né? Quero jogar uma B2, trocando as damas na hora certa. Podia ser direta. Não, mas o Ibis tava caindo, né? Pô, mas isso é muito estranho de novo, né? Não, mas ainda tá chato aqui. Não tem o Rf8 de novo. Eu vou pro final, dar uma B2 mesmo. Deve acabar empatando, né? Da B3 é estranho, né? Vou tomar em A2. Toma, toma, tá caindo em C4. Dá uma D4 check depois, né? Tipo... Isso também parece esquisito. Uai, não posso ir pro mate aqui? Ou, sei lá, dá uma C2. Querendo tomar o peão, se toma em E7. E quero invadir ali também. Sei lá, check. Como é que é isso aqui? Essa aí dá uma mate ali. Trocamos. Pô, sério? Isso. Não consigo, né? Trocar direito. Tem que jogar Rf8 aí e pegar a coluna. Ainda assim não é tão fácil, né? Tô embananando aqui, hein? Tô embananando bastante aqui. Rg4 tem que ser, né? O que ele tá pensando? Ah, esse é arriscado. Perigoso aqui ainda. Vou perder aqui. Pô, ele jogou muito esquisito. F5 agora, né? F5 agora, né? F5 agora, né? F5 agora, né? F6 agora. F5 agora, né? F5 agora, né? F5 agora, né? F6 agora, né? Boa, né? E aí 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 Mas nunca né planeta nenhum Tá gelando que nem um Senhor de 92 anos e tô ganhando do cara no tempo né Ele ficaria quase mil pontos de hate em dois meses Começou com 1993 Mas eu não quero ficar roubando o hate do cara infinitamente também né Vamos ver qual que é desse maluco ou não Ou vamos roubar o hate dele infinitamente Roubar mais um pouco só Obrigado Zafa pelos 12 meses Doze meses Cricor Só tira o meu sub quando o Palmeira ganhar um mundial Vamos Só tira o meu sub quando o Palmeira ganhar um mundial O que que tem né Vamos seguir roubando mais um pouquinho só né Faz mal a ninguém É um crime sem vítimas né Vamos jogar B3 Esse é estranho do SP7 Esse cara claramente tem tipo 2,6,100 Tô começando a achar que menos ainda Jogar CD Tenho a pena do Vacher Pobre Vacher Tá no dia ruim aqui E a gente aqui Roubando o hate do cara né O hate honesto do cara que ele conseguiu Como é que eu vou fazer aqui Talvez trocar Trocar dar uma liberada pra ele né Como é que é as posições Vai jogar BC né Não tenho nada aqui né E4 é um lance mas não tá dando certo Viajando Eu não gostei como eu joguei aqui MBL Russo E aí O que que eu vou fazer com essa Porcaria de Dama aqui Mal colocado né Tentar empentelhar do outro lado aqui não Superficial que eu tô fazendo né Quantos que você acha que esse cara tem de verdade? 2,500 assim? 2,600? Isso é interessante 2,600 pode ser né Fazer um H3 Vou dar uma F5 Pra dar uma cutucada ali Campeão antigo fora de fora Não Ele tá falando que é campeão mundial de 2021 Tá especificando o ano Não, não Hate de Blitz de verdade Esse cara não tem 2,900 Lugar nenhum né De Blitz Como é que é? Ah ele tem 2 para F6 né Esse Ah tá defendido o meu cavalo né Posso fazer esse Vai cair minha dama daqui a pouco Aí o cara vai dizer né Quanto que esse cara tem de hate será né Vou pinturar minha dama já já aqui Pô isso é muito estranho né Pensando bem Domei 5 talvez Torre 8 Torre 8 Eu tô jogando estranho hein Vou perder já já desse maluco aqui Torre 8 eu tenho que ver cavalo F4 né E aí cavalo D4 Dama D5 Ah ele troca É então Tô pensando em cavalo F4 aqui Cavalo D4 Dama D5 Troca troca ele me dá duplo né Não rola Dama G2 vai ser de chorar aqui né Tem que ser Ó Abaixar a cabeça aqui Esse eu não tô gostando aqui não Controlei esse E chegar o cavalo C4 vivo ali Acho que tá ok Aqui que também é estranho Mas Eu tô ganhando umas casas aqui Sei lá G5 pode ser aqui Posso estar perdido já Problemas aqui hein É estranho É um cavalo E3 tinha que ser né É cavalo E3 pra dar cutucada na dama né A dama tá muito chata aqui G5 é o D3 Tô confiando que não perde Mas aí é cavalo C3 né C3 vai me ganhar aqui certeza É Jogar torre A1 chorando Eu tô levando uns dama pro F4 ainda né Ah não perdi né Aqui Ah que lixo Esse dá pra tentar no susto Aí dama F4 igual né Eu não tinha o que fazer Acho que eu não consegui derrubar a série do F4 Acho que eu não consegui derrubar a série do F4 Não é F4 Tá de sacanagem aqui né F4 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 Eu não sei Ferrou sim F4 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 O Jeff ganhava na hora né Não que ele não ganha aqui É É Olha, viu bem aqui o matezinho No final Mas não deu Obrigado, Davi Eu soube de presente pro Lagrave Valeu, Lauro Paiva, pelos oito meses É, perdi pra um 2.600 Isso aqui, né? Provavelmente Vamos ver o que ele faz contra essa Ele já jogou uma ordem errada aqui Ninguém joga assim Ninguém joga desse jeito Talvez esse 6 fosse melhor, né? Você viu? Tô bem aqui, hein? Segurando aqui o Lagrave Tá 2x2 o médico, Lagrave Tá jogando muito errado, cara, né? Esse Tô entendendo, não é nada aqui Será que não sei se ficou tão bom pra mim, não? Deixei ele jogar na E4 ali, né? Pensei que só porque fez 5 orinhas de live hoje cedo Já tem uma B4 Não tem F4 que fala que o C6 ganha, né? Uma peça daí Tirar o rei, rei H1 Acho que ele vai jogar, né? Imagino Não, tô bem aqui ainda, né? O Lagrave é mostrar agora É mostrar que veio, né? C8, acho que eu posso jogar Ah, mas essa aí dá uma D4 pra empatar, né? É, essa aqui já empata, né? Quer dizer, tô em C1, tô em C1, tô em C1, dá uma D4 Mas vamos jogar, né? Tipo, cavalo D7, eu posso tentar, né? Esse é suspeito de engine? Não A minha avaliação é que esse cara roubou com certeza pra chegar em 2,900 Nesse caso não tem 2,900 nunca E não tem chance de ter, tipo, um 2,900 bêbado assim Porque também não é Deve ter uns 2,600 assim Deve ser esquisito, de novo Mas faz algum sentido Eu vou tentar jogar assim E 2,000 c2 mesmo Olha só, vamos ver esse lance Mas é isso, uns 2,600 para tempo Pô, tô sendo uma mãe aqui pra ele também, né? Vamos ver C5 Isso, eu diria, tá ganhando rede do cara, né? Não tá acontecendo Sim, tá ganhando um pouco, mas não Tanto que eu acho que poderia estar ganhando Já teve comentário do Twitter aqueado do Jiri? Eu venho só pelas polêmicas Olha essa dessa que ela fez Bom, como é que ele defende aqui, cavaleiro? Ah, ele tem que tirar o rei, né? Cheque Cheque E aí, se eu consigo ganhar aqui do cara Esse final, não, né? Tá bom Vamos atrás do tempo ali, né? Vamos Vamos de cavalo F3, né? Não, ele tá puro com certeza nesse match aqui Isso não é dúvidas No misto eu tenho 2,600 Essa ordem, acho que eu jogo D4 aqui, não? Sim, acho que eu jogo Aqui Ele tá jogando mal aqui já, certeza Cuidado de tomar, não sei se eu vou tomar de verdade ali, não me dá uma ideia Depende um pouco, Alan Depende das estruturas, né? O cara joga também Mas aqui eu tentei transpor pra um pião dama, né? Caraca, G5 Ah, não vai ter como eu não sacrificar aqui, né? Ou vai? Ah, sei lá Ah, tem bispa H2, né? Não Mesmo assim, reafio 1 Deve ser interessante ainda Peraí, como é que é? RH2 Cheque EG3 Cheque É dama G5 Cheque lá F4 aí, talvez, né? Não, peraí, peraí F4 direto, né? Esse Posso ganhar um pião na preguiça Não sei se é muita coisa, né? Cheque EF8 F4 direto Dama G7 Troca, troca Rei pro G4 CD4 Não tenho vantagem nenhuma, né? Esse meio que iguala Mas eu posso jogar Rei H1 Mantendo Sei lá O que eu tô fazendo aqui Não sei que caso é melhor pro Rei É que esse aqui é ameaça tomar Ameaça tomar e tomar, né? Esqueci desse Mas aí que eu vou dar uma G7, né? Não, eu tô ameaçando tomar e tomar Em último caso, né? Eu tô ameaçando, tipo Dama F3 E tô repassando Sei lá Agora Rei F1 Divesse é melhor Mas esse eu fico de olho nesse, né? Sei lá D5 é um lance também Destruidor aqui, né? Confuso aqui Assim, eu acho que tá perdido por ele Rei G7, por exemplo Ele pode jogar, né? É, porque aí se eu tomar Eu tô com o pinho a mais Mas nada não é tão sério, né? E se eu tomar aqui Cavalo G4 Rei G3 Então é uma posição, né? Eu já dou F1 Pra atacar ele Dama H3 Tá R8 Não presta, né? D5 é muito lento agora Talvez esse mesmo Mas aí não dá certo também Pô, não queria disputar um F6 Podre Tá estranho aqui Tem que botar o Rei em G1 Ele vai tomar em D4, né? Não, deve tá melhor ainda aqui, né? Se for D7 Ele vai jogar Ah, tem que tá melhor ainda, né? Eu bloqueio Esse é estranhão também Eu vou passando aqui Torre 5 Um cheque chato aqui chegando E também D4, né? O Rei G6, né? Amigão Jogou esse? O Rei G7, né? O Rei G6, né? Tchau, tchau. 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 Beleza. Fazer um intervalinho aqui e já vem o pessoal, peraí. Deu ruim aqui pro... Pro rapaz de 2.900 aqui. Vamos investigar esse cara, esse cara não tem esse hate nunca, né? Tá roubando certeza, né? Peraí. 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 Obrigado.